O mundo nem sempre preparado pra um nega nascer duro, potente ser duro As vezes tá tenta criar um base capaz de ir, controle aquele nega Mó que ele nega acredita e me livre Ei, hoje em cataceta Oube rima esqueta, ruspeta Teni rima espeta Manuscrita em venta Hoje em cataceta Oube rima esqueta, ruspeta Teni rima espeta Manuscrita em venta Coloração, bamba bli, declina a cana me Luz brilha brutal, bide e bide em sucal Certo perto, desperta, subconsciente Respira, por que isso fica mentira Tenha-se vivo, entombira Senna ele, entende ele, crena ele, emel Ama rap, mora mar, o canto ama mar e bel Best rap, ortobia, ignorância Ilustrado, ele veste a percebidoria É que tu fica só fita, se criabilita Acredita num rei, perudita, que chita Que pega nem minta e edita E depois escurifica e grita Senna senna, moro trena Pena, siga santa drena Rap pena, ataque plena Põe-me pena ou pra condena Centena de MCs ali na igrena Hoje em que tu acerta Ou birima sequeta Respeta Teni-ri-ma-sepeta Manuscrito inventa Hoje em que tu acerta Ou birima sequeta Respeta Teni-ri-ma-sepeta Manuscrito inventa Eu, minha fonte é meu colias Da revela é meu messias Minha mente é um arsenal de ideias e regalias Minha cadeira no forte verso Os meus camões colusieiras Salva boots, destruíte Uma super-homem sem capas Rap shit, sem mim É modo Roma sem papa Relata, pistaca Minha rap e balpaca Transporta o panhamundo Pou liberta a buchaca Avança com o moral de um rei Mó da chaca Mundo da curva, mundo da ódio Sabe-me-me-te-me-a-se-me-a-que-a-te-a-po-ia Crei-o-que-crei-nha-flouta, explui Manca-sa-flap a pô-o-medio É-me-si-samó meninas que te aguenta É torpero Hoje em que tu acerta Ou birima sequeta Respeta Teni-ri-ma-sepeta Manuscrito inventa Hoje em que tu acerta Ou birima sequeta Respeta Teni-ri-ma-sepeta Manuscrito inventa Se a gente morda belta Nada no morde caiu Gueto tá vendo Na hamburguesia Te secundi Redi-social Tra-verdade secundi No baixo pano Rap é que a casa para todos Sima gajo venha mano Xeribê paquete em face Cresce em milho e medo Que por ocidente Quenta tenta Tenta finenta Banana bota e tenta Pelo menos inventa Senta pimenta Põe na panela Aguenta e acrescenta Deixa falso argumenta Nature é certo Mas certo e enfrenta Girito faz De amar o suspeito Como o gajo pinta Ana sana Mana sana Alexandra Banna Não tome convence Que o fundamento Nha rap sou dana Mempo e esse mundo Põe faze de fãs Eu roço Põe frente Eu vi Eu traço verdade Põe entra em transe Eu dou ele graça Põe minha filha de casa Tá cuspi balas Eu marca-se raço Nanha por curso Nanche salas Manelson Mandela Nascer discurso Um pouco de cara Um pouco de tudo Puta arte Registar Nanha histórico Entra no mundo político Desenvolve com a chance Trance que é rap Desinfeta Pô mente Mão alquílico Atiradores Ele nunca atira Rappers 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 Just Rappers 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri